Opa, bom dia! Senhor Mesquita, é uma honra conhecer o maior oligarca frigorífico do nosso país. Eu me chamo Léo, sou representante da equipe de desenvolvimento da Embalagem Cerone e é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Senhor Mesquita, como eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, eu se tentarei sendo o mais breve possível. Nós da Embalagem Cerone sabemos a dificuldade que o seu setor, o setor frigorífico, tem de embalar os seus produtos, principalmente no frio extremo das câmaras frias, também na gestão das pessoas que estão dispostas a prestar esse tipo de serviço. O senhor com certeza concorda que o alto custo para se manter toda essa infraestrutura por trás faz com que o lucro líquido das suas empresas seja inferior ao que deveria. Bom, e foi pensado nisso que nós desenvolvemos, em parceria com a Cerone Embalagens, um produto que irá garantir que o senhor consiga atingir o maior potencial e o potencial máximo da sua produção, para produzir mais em menos tempo, com menos pessoas e com o custo de processo potencialmente mais bem aproveitado. Nós vemos um potencial gigantesco de trabalharmos junto contigo nesse projeto. Sei que o tempo do senhor é curto para conseguir essa reuniãozinha, mas se tiver interesse, por favor, fique com esse quartão e aguardo a disponibilidade do senhor para marcarmos uma reunião para lhe apresentarmos melhor o nosso projeto. Pessoal, boa tarde, então. Sou o Léo, representante da Embalagens Cerone, e eu vim mostrar um pouquinho do meu projeto da aula do professor Mesquita. Vamos lá, então. Um tempo atrás, o pessoal grande do ramo de frigorífico aqui de Caxias do Sul veio com um problema para nós. Foi nos apresentada uma proposta e dito assim, pessoal, nós temos um problema que a gente gostaria de ver como a gente pode melhorar. como a gente pode fazer a nossa linha de produção ficar cada vez mais rápida a ponto de a gente conseguir automatizar alguns setores. E foi visando isso que a gente acabou desenvolvendo esse modelo de fechamento de caixa. Isso aqui é uma caixa com fundo automático, até que alguns furinhos que são próprios para frigorífico, mas a ideia que nós vamos trabalhar hoje é a caixa de fundo automático, que é uma montagem rápida, simples, que pode ser feita por uma pessoa só e bem rápida. Eu vou fazer um vídeo comparativo para vocês darem uma olhadinha. Então, agora, pessoal, uma breve explicação sobre como funciona a linha de montagem. As caixas viriam assim, juntinhas, amarradas, um, dois amarrados, e nesse modelo, sem ocupar muito volume, e viriam numa esteira. Como o pessoal dos frigoríficos acabou mostrando para nós que eles utilizavam, a caixa vem, eles montam ela, embalam o produto e já mandam para o próximo. Então, eu vou fazer mais ou menos a mesma metodologia deles aqui. Pessoal, agora vamos começar o teste prático. Vai ter uns segundinhos ali de delay, mas é o que tem isso. Vamos lá. Isso aqui é uma caixa normal, do mundo bem conhecido. Caixa com um modelo de fechamento normal que todo mundo conhece. Então, eu vou começar a montagem dela a partir de agora. E aí Vamos lá. Finalizado. Tem que ficar a caixinha montada. Pessoal, então aquela caixinha ali a gente demorou mais ou menos um minuto e dez para montá-la sozinho com fita como é o padrão. Então vamos ver quantas dessas agora eu consigo montar nos mesmos um minuto e dez. Mas lembrando que essa caixa aqui não utiliza fita. Nada de fita. A gente não vai precisar de fita. Vamos lá. Tem que esperar. Tem que esperar. Tchau. 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 Tchau.